E aí, turma boa, voltei com mais um vídeo. Hoje eu vou precisar de três tons de azul 6mm e arrozinho. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja, eu vou deixar a quantidade junto com o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Cortei um pedaço de linha generoso, já deu um nozinho na ponta e vou começar preenchendo a borda do biquíni. Então, vou vir aqui, ó, no final, vou dar um pequeno pontinho, puxo, o nozinho, ó, se encaixou bem aqui, agora eu vou dar mais um pequeno pontinho, vou pegar a minha linha, aqui tá presa, e vou girar em volta da minha agulha três vezes. Puxo, e já formo, ó, outro nozinho. Agora, eu vou entrar com a minha agulha aqui no biquíni e vou sair aqui, ó, antes dos nós. Puxo, vou pegar uma pérola 6mm, vou começar com essa azul escuro, vou dar, ó, vou deixar o espaçamento dela, o tamanho da pérola, veja que minha linha está saindo bem aqui. Eu vou entrar, ó, aqui na frente, deixando o tamanho da pedraria, e vou voltar com a minha agulha em direção à linha inicial. Vou puxar. Quando eu puxo, ó, essa pérola esconde os dois nozinhos. Vou passar a minha agulha por dentro dessa pérola. E vou sair, ó, vou entrar aqui bem rente a ela e dar um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Pego mais uma pérola na minha agulha, deixo o espaço dela e dou um pontinho à frente. Pego mais uma pérola, deixo o espaço dela e dou um pontinho à frente. De três em três pérolas, eu gosto de dar uma trava para o bordado ficar bem firme. O que é uma trava? É voltar a agulha e passar duas vezes por dentro da pérola. Então, minha linha está saindo bem aqui, eu deixo o espaço da pérola e volto em direção aonde a minha linha está saindo. Puxo. Isso me obriga a passar novamente por dentro da pérola, então, passo por dentro dela. Vou entrar aqui, ó, bem rente e vou dar um pequeno pontinho à frente. Pego mais uma pérola, deixo o espaço dela e dou um pontinho à frente. Puxo. Pego mais uma pérola, deixo o espaço dela e dou um pontinho à frente. Coloquei duas pérolas, agora é a terceira, vou fazer uma trava. Deixo o espaço, volto em direção a linha inicial. Passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Vou entrar bem rente a pérola e dar um pontinho à frente. Pego mais uma, deixo o espaço e dou um pontinho à frente. Mais uma, deixo o espaço e dou um pontinho à frente. Coloquei duas, agora é a terceira, vou dar uma trava. Pego a pérola, deixo o espaço, volto em direção a linha inicial e passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Entro bem rente a pérola e deixo um pontinho à frente. Pego a pérola, deixo o espaço dela e dou um pontinho à frente. Puxo e eu vou continuar repetindo esse processo e já volto. Vim repetindo o processo, cheguei ao topo e voltei pra fazer junto com vocês. Vou colocar uma pérola na minha agulha. E aqui, eu vou dar uma trava, como eu já ensinei. Minha linha está saindo aqui, vou deixar o espaço da pérola e vou voltar em direção à minha linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Puxo e aperto. Agora, pra essa quina ficar perfeita, eu vou entrar com a minha agulha bem rente a pérola e eu vou sair aqui no meio dela. Observe aqui, ó. Vou entrar bem rente a pérola e eu vou sair aqui, ó, na lateral, no meio dela. Vou puxar. Pego mais uma pérola e também vou dar uma trava. Então, ó, vou deixar o espaço dela e vou voltar em direção à minha linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha por dentro da pérola. Entro bem rente e dou um pontinho à frente. Depois que eu coloco essa primeira pérola, eu já venho voltando, ó, pra o contorno do biquíni. Então, aqui, eu vou colocar mais uma pérola na agulha e vou dar um pontinho simples. Puxo. Pego mais uma pérola, dou um pontinho simples. Pego uma pérola e faço uma trava. Puxo. Puxo. Passo a agulha por dentro da pérola novamente. Puxo e aperto. Vou entrar bem rente. Pontinho à frente. Coloco mais uma pérola, deixo o espaço e dou um pontinho à frente. Eu vou continuar repetindo esse processo. A cada três pérolas, eu faço uma trava. Cheguei ao final e voltei pra fazer junto com vocês. Pego uma pérola, vou dar um ponto simples. Puxo. Pego mais uma pérola e faço a trava. Deixo o espaço da pérola e volto em direção à linha inicial. Puxo. Passo a agulha por dentro da pérola novamente. Agora, eu vou entrar bem rente à pérola e vou jogar a minha agulha para a lateral, onde eu vou colocar a próxima fileira. Então, ó. Joguei aqui pro lado, vou puxar. Puxo. Pego uma pérola. Deixo o espaço dela e volto fazendo uma trava. Vou puxar. Passo a minha agulha por dentro dela novamente. Dou um pontinho, entro bem rente à minha pérola e dou um pontinho à frente. Eu faço esses pontos levemente pra não pegar o bojo. Então, puxo. Coloco mais uma pérola na agulha. Eu vou deixar o espaço e dar um pontinho à frente. Pego mais uma pérola. Deixo o espaço. E dou um pontinho à frente. Na terceira, eu faço uma trava. Então, vou pegar a pérola. Vou voltar aqui em direção à linha inicial. Puxo. Passo a agulha por dentro da pérola novamente. Vou entrar bem rente à pérola e dou um pontinho à frente. Pego uma pérola. Deixo o espaço dela e dou um pontinho à frente. E eu vou seguir repetindo esse mesmo processo. Eu preencho bem rente essa primeira fileira que eu já fiz. Então, aqui, ó. Eu vou dar um pontinho simples. E agora, na terceira, eu faço uma trava. Deixo o espaço e volto em direção à linha inicial. Puxo, passo a agulha por dentro novamente. Entro bem rente e dou um pontinho à frente. Vou continuar repetindo o processo e já volto. Vim repetindo o processo, cheguei ao topo, voltei pra fazer junto com vocês. Vou pegar uma pérola e vou dar uma trava. O que é isso? Voltar em direção à linha inicial. E passar por dentro da pérola duas vezes. Pra que ela fique bem firme. Então, tá aqui. Agora, pra fazer a quina, eu vou entrar com a minha agulha rente à pérola. E eu vou sair na metade dela aqui na lateral. Vou puxar. Coloco uma pérola na agulha. Vou dar o espaço correspondente ao tamanho dela. E volto para dar uma trava. Então, eu venho aqui, ó. E passo por dentro da pérola novamente. Deixa eu ajeitar. Puxo. Vou virar aqui minha peça. Vou entrar bem rente a essa pérola. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Coloco uma pérola na agulha. Deixo o espaço dela. E dou um pequeno pontinho à frente. E agora, eu volto a repetir o mesmo processo que eu já ensinei. Duas pérolas simples. Que eu caminhei pra frente com elas. E uma pérola faço a trava. Volto em direção ali inicial. Passo a minha agulha por dentro novamente. Entro rente e deixo um pontinho à frente. Vou continuar repetindo esse processo. E já volto. Então, ó. Vim repetindo o processo. Cheguei ao final. Voltei pra fazer junto com vocês. Vou colocar uma pérola na minha agulha. E vou fazer uma trava. Eu sempre começo e finalizo com uma trava. É essencial para o bordado ficar firme. Passei a agulha de novo por dentro da pérola. Minha linha está acabando. Vou aproveitar e já vou arrematar. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like. Comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Minha linha está saindo, ó. Por dentro da pérola. Eu vou entrar bem rente. E eu vou jogar, ó. Para baixo. Pra esconder o nozinho aqui embaixo. Então, ó. Puxo. Aqui embaixo eu vou dar um pequeno pontinho. Pequeno e leve pontinho. Pego a minha linha. Giro de três a quatro vezes em volta da minha agulha. Vou puxar, ó. Vários nozinhos se formando. Tá vendo? Puxo e já tenho vários nozinhos. Agora, eu vou entrar com a minha agulha embaixo dessa pedraria. E eu vou repetir o processo em outra pérola mais aqui à frente. Então, ó. Vou jogar aqui e vou sair nessa segunda pérola do outro lado. Por que eu vou fazer esse outro nó? É um nó de segurança. Porque como é malha e estica muito. Possa ser que em algum momento esse nó solte. Então, pra garantir. Eu sempre faço dois nozinhos. Então, vou repetir o processo. Vem embaixo da pérola. Pego um pouquinho. Ou dou um pequeno pontinho. Giro a minha linha em volta da minha agulha de três a quatro vezes. Puxo fazendo vários nozinhos. Vou entrar aqui, ó. Embaixo dessa pérola. E vou jogar a minha agulha para o outro lado. Vou puxar. Veja que a minha linha está saindo embaixo dessa segunda pérola aqui de dentro. Então, ó. Vou dar só mais um pequeno pontinho simples. Voltando com a minha linha. E agora, eu já posso cortar. Então, eu venho e corto o excesso. Já fiz um arremate como eu já ensinei. E já joguei a minha linha aqui para o final do biquíni. Vou colocar uma pérola na minha agulha. Agora, eu vou utilizar esse tom de azul celeste. É o tom médio que eu tenho aqui no meu degradê de cores. Então, aqui, ó. Eu começo e finalizo a regra, tá? Dando uma trava. Então, volto em direção à linha inicial. Se você quer o bordado bem firme. Essa regrinha é essencial. Dessa trava, tá? Vou entrar bem rente. E dar um pequeno pontinho à frente. Puxo, vou virar aqui. E agora, eu vou voltar a repetir a mesma sequência. Coloco uma pérola na minha agulha. Deixo o espaço dela. E dou um pequeno pontinho à frente. Pego mais uma pérola. Lembrando que essas pedrarias vocês encontram na minha loja. Eu vou deixar aqui abaixo, na descrição, a quantidade junto com os links. Terceira pérola, faço uma trava. Vamos deixar esse bordado bem firme. O segredo do bordado são as travas e não a força exercida na agulha. Então, ó. Passei por dentro da pérola novamente. Vou dar um pequeno pontinho. E saio à frente. Eu faço pontos tão leves que atrás, ó. O avesso fica perfeito. Sem nenhum ponto. Apesar de ter um bojo aqui, eu consigo colocar a minha mão por dentro do bojo, ó. E ele não tá prendendo em nada, ó. Eu consigo até tirar o bojo, tá vendo? Coloquei o bojo novamente, voltei pro lado direito da peça e vou repetir o processo. Deixo o espaço do tamanho da pérola e dou um pequeno pontinho à frente. Pego a pérola, dou um pequeno pontinho à frente. Puxo. Terceira pérola, eu dou uma trava. Deixo o espaço, volto em direção à linha inicial. E passo a minha agulha novamente por dentro da pérola. Vou entrar rente e dou um pequeno pontinho à frente. Vou repetir esse processo por duas vezes e já volto. Vim repetindo o processo e estou já na segunda fileira desse tom médio. E voltei pra fazer com vocês a quina, pra lembrar, ó. Então, aqui na quina, eu faço uma trava. Passo a agulha por dentro da pérola novamente. Vou entrar, ó, bem rente a pérola e vou sair ao lado na metade. Puxo, coloco uma pérola na minha agulha e vou dar mais uma trava. Então, ó, volto em direção à linha inicial. Passo a minha agulha por dentro da pérola. Entro bem rente, dou um pequeno pontinho à frente. Agora, eu vou fazer um ponto simples. Pego a pérola, deixo o espaço e dou um pontinho à frente. Se você ainda não me segue no Instagram, eu te espero lá. Arroba Madalena Leite YT. Então, ó, mais um pontinho simples. Pego a pérola, deixo o espaço dela, dou um pontinho à frente. Tô na terceira pérola, eu volto e faço uma trava. Volto em direção à linha inicial, passo por dentro da pérola e vou continuar repetindo o processo até o final. Cheguei ao final, vou colocar a última pérola nesse tom aqui na agulha e vou dar uma trava, como eu já ensinei. Passo a agulha por dentro da pérola duas vezes. Vou entrar com a minha agulha rente, essa pérola, e já vou jogar aqui pro ladinho, onde eu vou colocar a próxima cor. Agora, eu vou utilizar um tom de pérola azul bem clarinho. Então, vamos pra regrinha da trava, vou começar dando uma trava. Vai tá um barulhinho de chuva. Então, ó, passo a minha agulha por dentro novamente, vou entrar aqui, ó, rente a agulha e dá, rente a pérola, perdão, e dá um pontinho à frente. Pego a próxima pérola, dou um pontinho simples, pego a próxima, dou mais um pontinho simples. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja, vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link junto com as quantidades. Três pérolas, a terceira eu faço uma trava. Todo esse processo desses três tons de pérola é o mesmo, tá? Faço a trava, coloco três pérolas, travo novamente, e assim eu vou repetir esse processo por toda a peça. Eu vou fazer duas voltas com esse tom de azul mais claro. Vim repetindo o processo, já estou finalizando a segunda fileira do tom de azul mais claro. Agora eu vou colocar uma pérola na minha agulha, vou dar aqui um pontinho simples, puxo, coloco mais uma pérola, um pontinho simples. E agora eu vou finalizar com uma trava. Então, volto em direção à linha inicial, passo a agulha por dentro da pérola novamente, puxo, vou entrar bem rente a pérola e vou sair, ó, bem aqui embaixo. Tá vendo? Bem no começo aqui embaixo. Vou puxar. Finalizei com as pérolas, agora eu vou utilizar o arrozinho. Vou colocar um arrozinho na minha agulha. Pra quem não tem noção de tamanho, pode puxar o material aqui pra linha. Eu vou posicionar ele, ó, na diagonal. Vou dar um pequeno pontinho aqui bem em cima dele, ó. Um pontinho de nada, tá vendo? Aqui na agulha. Vou puxar. Vou colocar mais um arrozinho na minha agulha. E vou repetir o processo, ó. Fazendo um Vzinho. Vou posicionar ele na diagonal. Tá vendo? Vou dar um pequeno pontinho. Aqui embaixo. E vou puxar. Como eu já tenho uma noção do tamanho dessa pedraria, eu vou virar aqui. Eu faço de uma vez só. Então, ó. Pego o material na minha agulha, venho aqui em cima, dou um pequeno pontinho. Vou puxar. Pego mais um arrozinho, vou dar um pequeno pontinho aqui, fazendo Vzinho. Ó. Pego um arrozinho. Se você não tem prática, não tem noção do tamanho, você pode vir medindo, tá? Como eu já ensinei. E aqui, por ser um material leve, a gente não precisa tá travando toda hora. Então, ó. Então, um pequeno pontinho. E sigo fazendo esse Vzinho. Ó. Bom, veja que eu dou uma balançadinha na agulha pra ter certeza, ó, que ela não tá pegando em nada. É mais um truquezinho pra não tá pegando no bojo, nem no forno. Vou pegar mais uma. E aqui, pra ter uma noção de onde eu dou um pontinho, ó. Até com a agulha, eu baixo aqui pra fazer o alinhamento aqui do topo do arrozinho, ó. Porque aí, facilita. Aqui embaixo, eu já sei que eu tenho que chegar aqui. Rente a pérola. Puxo. Vou colocar mais uma aqui, ó. Eu meço com a agulha mesmo, tendo uma noção. É... Faço uma linha imaginária aqui no topo, ó. Dou uma balançadinha. E dou o pontinho. Vou colocar mais um na minha agulha. Vou dar um pontinho aqui embaixo. Lembrando que essa pedraria tem na minha loja. Vou deixar aqui abaixo, na descrição, o link junto com as quantidades. Puxo. Mais um. Mais uma pedraria. Deixo o espaço. E dou o pontinho. Vem aqui pra baixo. Dou um pontinho. Pontos bem leves. Vem aqui em cima. Mais um aqui embaixo. Chegando na quina, vou colocar aqui um arrozinho na minha agulha. Vou entrar com ele bem rente aqui a pérola. E vou sair aqui em cima. Igual com esse arrozinho. Vou puxar. Igual com esse último que eu tinha colocado, ó. Puxo. Vou posicionar aqui no lugar. Posicionei. Agora, eu vou colocar mais um. E já vou fazer, ó. A diagonal dele. Então, dou aqui um pontinho. Pronto. Já posicionei aqui a diagonal. Pego mais um. E venho. Fazendo os vezinhos, ó. Puxo. Mais um arrozinho. Venho aqui pra baixo. E faço o vezinho. Pego mais um. Tenho aqui no topo. Puxo. Mais um arrozinho. Venho aqui pra baixo. Se você ainda não me segue no Instagram, espero lá. Arroba Madalena Leite, YT. Um arrozinho. Um arrozinho. Pontinhos bem leves. Puxo. Mais um arrozinho. Mais um. Um arrozinho. Pego mais um arrozinho. Faço o vezinho. Lembrando que se você não tem noção da pedraria, você traz a pedraria até o final, tá? Puxa na linha e mede. Então, venho aqui com mais um. Pontinho aqui embaixo. Mais um. Pegar mais um arrozinho. Pontinho aqui embaixo. Pontos leves. Para não pegar no bojo nem no forno. Mais um pontinho aqui em cima. E eu vou fazer até o final com vocês, tá bom? Pontinho aqui embaixo. Deixando a pedraria na diagonal. Deixa eu diminuir esse ponto. Puxo. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Vou pegar mais um. Trazer aqui pra cima. Mais um arrozinho. Aqui embaixo. Mais um. Mais um arrozinho. Aqui embaixo. Mais um aqui pra cima. Aqui embaixo. Vou fazer mais fechadinho pra caber as duas pedrarias de finalizar. E agora, o último. Vou entrar aqui, ó. Rente a pérola. E vou jogar pra baixo da pérola. Pra fazer o arremate. Como eu já ensinei, ó. Puxo. Finalizei o zigue-zague. E agora, eu vou fazer o arremate. Minha linha já está saindo aqui embaixo da pérola. Vou levantar ela o máximo que eu conseguir. E dar um pequeno pontinho aqui embaixo. Agora, eu pego a minha linha. Giro em volta da minha agulha de três a quatro vezes. Puxo fazendo nozinho. Vou entrar aqui embaixo da pedraria, ó. Vou puxar aqui, ó. O forro. E vou jogar pra baixo de uma outra pérola. Essa pérola aqui da frente, ó. Pra mim, repetir o nozinho. Fazer uma trava de segurança. Então, aqui, eu dou mais um pequeno pontinho. Pego a minha linha. Giro em volta da minha agulha de três a quatro vezes. Puxo. Vou entrar bem rente. A minha pérola bem embaixo. No caso, já vou jogar aqui, ó. Pra uma outra. Vou puxar. Esconder bem o nozinho. Olha como o arremate. Vou esticar pra vocês verem. Olha como fica bem escondido embaixo das pérolas, tá vendo? Minha linha está saindo aqui embaixo dessa. Vou dar mais um pequeno pontinho aqui, jogando para o outro lado. Vou puxar. E posso vir e cortar o excesso da linha. Bordado finalizado. Veja, ó. Como ele fica bem firme, tá vendo? O avesso fica perfeito. Sem nenhuma costura. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja. Vai ficar aqui abaixo na descrição. O link junto com as quantidades. E se você não me segue no Instagram, aproveita pra me seguir. Arroba Madalena Leite, YT. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus